Abandonado 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 Como encontrar o consolo, como esquecer o amor E não vou parar jamais A noite escura, tão sombrio é o teu véu Testemunha do meu pranjo, companheira Vem me ensinar como encontrar o consolo, como esquecer o amor E não vou parar jamais A noite escura, tão sombrio é o teu véu A noite escura, tão sombrio é o teu véu